Marco Antônio, a nova contratação de São Paulo. Comentaristas analisam o assunto. Éditos ao Troca de Passos. Vamos ao vídeo. Vamos começar a falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Essa rodada que se inicia amanhã é a 19ª rodada, ou seja, a última rodada. É claro que tem vários times com jogos a menos, e muitos jogos, como é o caso do Internacional, recém citado aqui pelo Mansur, mas é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos jogos é esse aqui, que a gente já está mostrando aqui atrás, o São Paulo no Morumbis, amanhã às 7h30 da noite, recebendo o Botafogo, o líder do Campeonato, o Botafogo. O Botafogo tem sofrido com desfocos. Para começar, deixa eu falar do São Paulo aqui, porque o São Paulo, nessa janela, está se movimentando e traz o que eu reputo um bom jogador, né? Marcos Antônio, que sujeu bem aqui no Brasil, foi vendido muito cedo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, lá no Shakhtar, foi o melhor momento dele, estava jogando muito bem, acabou sendo vendido para a Lazio, da Itália, 7 milhões e meio de euros na época, um bom valor a Lazio pagou, só que na Lazio não conseguiu ter muita sequência, acabou emprestado para o Paok, da Grécia, e agora um novo empréstimo para o São Paulo Futebol Clube. Um jogador de meio que é um oito, né? É um oito tradicional, né? Para mim é um oito, é um oito. É um jogador de boa habilidade, boa dinâmica, boa velocidade e acho que vai ajudar nessa, principalmente nesse momento em que o São Paulo pede o Alisson. Acho que são jogadores da mesma posição, embora com algumas características diferentes. O Marcos Antônio acho que é um pouco mais rápido, né? Até mais ofensivo, embora o Alisson tenha sido um atacante de origem, mas acho que o Marcos Antônio nessa posição, acho que ele até chega mais à frente do que o Alisson. Boa aposta, Grafá? Acho que é boa a contratação, grande reposição que o São Paulo traz para suprir a ausência do Alisson, né? O Alisson se transformou ali num jogador de meio campo, num volante de marcação, de saída de jogo, que dava um equilíbrio à equipe de São Paulo, tanto defensivamente como ofensivamente, e acaba se lesionando e traz esse jogador agora que tem tudo para chegar a jogar já pelo São Paulo, né? Chegar, se ele conseguir apresentar o futebol que apresentou no Shakhtar quando saiu do Brasil, é uma grande contratação de São Paulo aí para suprir a ausência do Alisson. É, e tem, ainda pode haver mais mexidas no meio campo do São Paulo, né? Porque o Galopo tem sido alvo de assédio, né? De alguns times de fora do Brasil, da Argentina especificamente. Já houve até uma soldagem do Boca Juniors que não virou proposta, né? Concreta. Mas agora o São Paulo recebeu uma proposta do Rosário Central, que acabou de eliminar o Internacional na Copa Sul-Americana. O time argentino está querendo contratar o Galopo, né? O clube, o São Paulo, admite a possibilidade da venda. Os valores, em princípio, agradam. E o clube argentino vai tentar chegar a um acordo com o Galopo. É uma perda... Eu acho que é uma perda sentida, Mansur. Porque o Galopo, embora não venha tendo o espaço que eu acho que ele mereça, ele era um cara que eu imaginava ser mais útil do que tem sido nesses últimos tempos aí no São Paulo, não? Eu acho que sim. Eu acho que a passagem toda do Galopo pelo São Paulo, ela é muito marcada, primeiro, pela forma como chega, com uma etiqueta de preço, pelo questionamento da questão dos valores, de como ia ser feito o pagamento, de quem ia arcar, porque se falou num parceiro. E isso gerou sempre um olhar para ele, de que o futebol dele precisava a todo instante corresponder a toda a controvérsia gerada pela forma como ele chega ao clube, pelo valor da contratação, pela forma, enfim, pela maneira de financiamento da chegada dele. Acho que tudo isso foi um primeiro debate que se colocou e talvez possa ter atrapalhado um pouco. Hoje, assim, se você olha em termos de quantidade, o Galopo já ajudou o São Paulo de várias formas, já jogou até de nove, né? É, e era o artilheiro do campeonato naquela altura quando se machucou. Exato, já jogou de nove, já jogou pelo lado do campo, já jogou em várias das posições dos três meias, por trás do atacante do 4, 2, 3, 1, já jogou até de segundo volante. Se a gente pensa nesses três meias ali, e talvez seja a posição mais adequada para ele, talvez o jogador que joga por trás do centroavante ou como um meia que parte do lado, você vai encontrar ali, em termos de quantidade, bastante opção, né? Tem o Lucas, tem o próprio Luciano e tem outros jogadores com característica de ponta. O que eu acho que diferencia o Galopo é que ele tem uma característica diferente deles todos, né? Um pouco mais do jogador que pode ajudar a construir, que pode ter o último passo, que pode chegar para finalizar. Entra muito na área, né? De entrar na área. Ele é um jogador talvez um pouquinho diferente dos outros. Sobre esse aspecto, ele é claramente uma opção que permanecer no elenco poderia ter a sua utilidade em alguns momentos. Nem tem tantos minutos assim com frequência, mas eu acho que ele tem qualidades que poderiam sustentar a permanência dele. Mas, diante de tudo que se passou, talvez a proposta de saída com valores que agradem ao clube talvez acabe sendo um desfecho que o São Paulo não veja com maus olhos por todo o histórico que foi essa passagem dele pelo São Paulo. É por aí. O São Paulo ainda não aceitou os valores, né? Mas disse que é um caminho ali, né? O São Paulo exige um pouco mais, mas primeiro quer que o clube converse com o Galopo, né? O Rosário, para ver se eles têm um entendimento. Se o Galopo se interessa em jogar na Argentina. A sensação é que o São Paulo não vai ser o obstáculo, né? Pelos valores propostas, o São Paulo não vai ser o obstáculo. Isso. Essa é a impressão que dá. Agora é interessante a gente ver, né? O mercado brasileiro tem ido com muita força e assédio no mercado argentino, né? E agora parece que está tendo um retorno do mercado argentino, aproveitando os jogadores que estão aqui no Brasil que não estão sendo aproveitados. Então vou retornar. No River Plate, no Boca Juniors, agora no próprio Rosário Central. É uma coisa bem interessante, né? Desse fluxo de jogadores. E é o que a gente faz também com os nossos que vão para a Europa, né, Grafa? Quando o jogador vai para lá e acaba não conseguindo se firmar, os clubes brasileiros tentam repatriá-lo, né? Os argentinos, devido à dificuldade financeira, a disparidade que há com os clubes do Brasil hoje em dia, fazem às vezes o mesmo caminho, né? Quando o jogador está aqui, meio sem ser utilizado, os argentinos vão, opa, queremos de volta aqui. E as propostas acabam aparecendo. Então pode ser que Galopo volte, então, a jogar no seu país, na Argentina. Deixa eu colocar para vocês aqui a provável escalação do São Paulo. E hoje tem um grande jogo, São Paulo e Botafogo. São Paulo jogando com o líder do brasileiro. Vai ser um jogaço. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau.